Jair, Jair, cuidado! Gente, o que foi que eu fiz? Meu Deus, Jeanette, eu nunca tinha visto isso antes. E nem eu, né? Sei daqui. O que importa é que a gente resolveu. Me solta! O Tony é meu, carnet. Vai, o Paulo tá doendo. Ninguém mandou atrapalhar o meu cabelo. Para com isso, cara. Eu tô! Eu tô! O que é que tá acontecendo? Ela tá ficando fraca! O que é isso? Fala pra mim, senhor. É só se for bom. Pra você. Mas nunca mais vai me morder, seu vampiro. Nunca mais! Fulha! Vambora, fulha! Eu vou matar vocês! Você não vai! Eu não consigo me mexer. Ai, eu tô... Você não vai machucar a gente. Não! 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 Jean, faz alguma coisa! Não! Não! Faz com que a luz dissipe a escuridão. Não! 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 Só o amor vence o mal. Assim como a verdade acaba com a mentira. Assim como a paz da fim e a guerra. Eu consagro agora os meus poderes para o amor e o bem. Solta minha mãe agora! O que ele está fazendo comigo? O que ele está fazendo? Assassino. Você nunca mais vai fazer mal a ninguém. É a energia vital que te sustenta. Saia do seu corpo. Agora! Agora! Ah! Já, 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 Vília, 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 Mãe, Mãe, Jesus, Mãe, Lucas, 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 E vou começar por você, Janeth, a mutante que enxerga o futuro. Cuidado, filha, ele vai atacar de novo! Como é que você fez isso, Janeth? Você sabe que eu consigo muito mais do que só enxergar o futuro, né? Tá bancando a espertinha, né, Janete? Você vai ver só. Eu vou usar todo o meu poder pra incendiar essa casa. Vocês vão se arrepender de terem ficado do lado da Liga do Perique. Vão todos morrer queimados. Isso é o que você pensa. Mas como, Janete? É você que tá bloqueando os meus poderes, não é? Sua mutante feiticeira. Pode matar. Ai, sumiu. Ai, a Laurinha fatal vai me aproximar de mim, vai me atacar. O que tá acontecendo comigo? Não tô conseguindo ficar vizinho. Tô me sentindo fraca. Eu também tô tonta. Tem alguma coisa mais forte do que eu que tá me puxando pra baixo. Eu avisei. Você não acreditou, mas eu avisei. Se vocês forçarem ainda mais, eu sou capaz de fazer vocês desmaiarem. Ou coisa pior. Eu acho melhor vocês irem embora daqui. Vão embora, agora! Nunca mais quero sentir isso de novo. A gente ainda vai se encontrar. Vão embora! Vão embora! Ai, tudo, tudo adoro. Nóis! Ah! O que a gente... Não tá o jeito? Ah! Alta a gente... Ah! E aí, seus fomigão? Tavam achando que ia ser um banquete de Itanajura? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vai, vai, vai. Vai, rapaz. Cuidado.